E aí, meus amigos, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Como eu falei para vocês, o próximo vídeo do canal prometia, é um tema polêmico, vocês já devem estar vendo aí pelo título do vídeo, mas muito importante. Para quem está acompanhando os vídeos da história geral, está acompanhando a sequência de vídeos que eu estou fazendo sobre a história primitiva, vai perceber que eu pulei a parte do evolucionismo, a parte da história da criação, do surgimento das coisas. Mas o próximo vídeo que a gente vai falar vai ser sobre a evolução dos homenídeos e tudo mais. Mas antes disso, a gente precisa falar sobre o evolucionismo. E o objetivo deste vídeo aqui é mostrar que o evolucionismo é uma fantasia, isso mesmo. Então, roda a vinheta aí, que logo a gente fala um pouco mais sobre isso. Pois bem, por que eu estou falando que o evolucionismo é uma fantasia? Vocês devem ter estudado, e seja ela uma escola particular ou pública, foi ensinada a vocês, provavelmente, duas teorias sobre o surgimento do universo, sobre o surgimento do planeta e o surgimento do homem. Uma teoria criacionista e outra teoria evolucionista. A teoria criacionista é sempre tratada como um parágrafo ou dois, sempre dizendo que é uma fantasia, trazendo uma ideia de que aquilo aconteceu é uma história, é apenas uma fantasia, aquilo não existe. E sim, a evolução é a ciência, ela é a verdade. Ali possui todas as evidências. Pois bem, será mesmo? Será que o evolucionismo tem todas as evidências, tem todos os dados que podem ser comprovados que ela é, que foi de fato pela evolução que tudo aconteceu? A resposta é não. Mas por que então ela é tratada como uma ciência? E a gente vai ver aqui com alguns pontos. Antes de mais nada, se tem algum biólogo, alguma pessoa que estuda essa parte, veja bem, eu não quero aqui ficar discutindo termos biológicos e genéticos e tudo mais com vocês, isso já tem vários vídeos, tem vários cientistas que abordam esse ponto, principalmente o pessoal do designer inteligente, mas eu não vou falar sobre isso. Eu vou responder a pergunta se realmente evolucionismo é uma ciência total, se ele é absoluto, se nós podemos acreditar cegamente como nos ensinam na escola. Bom, o primeiro ponto que nós temos que pegar é o que é ciência. Porque hoje há uma discussão muito grande que fé e razão não caminham juntos. Quem não assistiu, pega ali na playlist, eu vou botar aqui em cima, vai aparecer para vocês bem aqui, vocês cliquem aqui depois de vocês assistirem esse vídeo e vejam o meu vídeo sobre fé e razão. O debate entre fé e razão, será que fé e razão não podem andar juntas? Por que tem essa discussão que fé e razão não andam juntas e tudo mais? Assistam esse vídeo que isso já vai ajudar bastante vocês a entenderem isso. Mas hoje tentam sempre colocar esse rótulo naqueles que acreditam em Deus. Aquele cara acredita em Deus, ele não é tão inteligente. Fé e razão não andam juntas, porque é o ateísmo, é o evolucionismo, é a ciência. Ela explica, a ciência explica, a ciência, a ciência, a ciência, a ciência. Ora, mas então o que é essa ciência que muitos pegam para tentar explicar todas as coisas? E se a ciência não disse, não é verdade, não existem as coisas. Somente se a ciência falou, é realmente aquilo que aconteceu. Se não teve nada reconhecido pela ciência, então acabou. Isso é mentira. Bom, hoje nós temos um problema, uma diferença entre ciência e cientificismo. Ciência, segundo Aristóteles, segundo a filosofia grega, segundo o pensamento de Platão e Sócrates, ciência é uma episteme. Ela é algo, uma ciência. Ela deve ser comprovada através de evidências. Ela é uma tese que é comprovada através de evidências. Através no qual você pode demonstrar, você pode mostrar que aquilo é realmente o que você está falando. Era isso que os gregos, era isso que era entendido como ciência dentro de todo o período, até mesmo da Idade Média, até o século XVI, ciência vinha com esse conceito, com essa informação. Ou seja, ela não é apenas uma teoria, ela não é apenas uma suposição, ela não é apenas um achismo, mas ela é comprovada, ela é dada com evidências. Porém, a ciência perdeu um pouco desse corpo. Ela perdeu um pouco dessas questões de comprovações para as teses. A gente pega, por exemplo, a ideia de Copérnico, que disse que todo o universo não era geocêntrico, mas heliocêntrico. Bom, como que ele comprovou isso? Não tinha nada para comprovar naquela época essas informações, mas simplesmente saiu essa teoria e saiu como ciência, como informação. E a mesma coisa aconteceu com o próprio evolucionismo. O evolucionismo não tem como se comprovar todas as teses e todas as informações que são dadas e levantadas desde Charles Darwin até as mais variadas gamas das teorias evolucionistas que nós temos por aí. A teoria evolucionista se centraliza em um tripé, que é a própria evolução, a ancestralidade e a seleção natural. Veja só, será que todas essas questões são comprovadas? Será que a evolução das espécies podem ser comprovadas? Nós podemos dar evidências que ocorreu esta evolução? Será que nós temos como comprovar? Não, não temos. Não temos como comprovar essas evoluções. Será que nós temos como comprovar que o ser humano faz parte de uma raiz que liga-nos com os chimpanzés, que nós partimos de uma linha de onde vêm os chimpanzés, que eles seriam os nossos primos, onde está o ancestral perdido e tudo mais. Cadê essas evidências? Cadê essas informações? Nós não temos como comprovar que ocorreu uma evolução de espécie, como Charles Darwin demonstra, como outros autores demonstram, que nós saímos lá de uma ameba e chegamos até aonde nós estamos aqui. Você vendo esse vídeo do YouTube e eu gravando esse vídeo. Então, será que nós temos essa evolução das espécies? Mas aí alguém vai dizer, mas a genética demonstra que um ser humano ele é apenas 3% diferente de um chimpanzé. Meu Deus! Você vai pegar agora um ponto da genética e vai dizer que nós somos apenas 3% diferentes de um chimpanzé. Veja aquilo que os chimpanzés fazem desde aqueles mais inteligentes e olha o que um ser humano é capaz de fazer. Eu não vi nenhuma catedral de Notre Dame, eu não vi nenhuma obra aí, uma suma teológica, um pensamento filosófico de um macaco, de um chimpanzé, de um primata, qual for, de qualquer homenídeo que é citado aí. Não temos como nós comprovarmos essas informações. Agora, que pode ter ocorrido que ao longo do tempo um pássaro desenvolveu um bico maior que o outro, olha, tudo bem, pode ter até que sim, mas a evolução não consiste apenas nisso. ela consiste em uma alteração total de espécies na qual nós saímos do nada, saímos de uma ameba e chegamos até um ser que produziu inteligência. E isso nós não temos como comprovar cientificamente. Nós não temos como dar dados aqui. A ancestralidade entra nesse mesmo caso. Até nós vamos ter o próximo vídeo que eu vou fazer no canal é sobre os homenídeos e toda essa questão dos fósseis e tudo mais. Vocês vão ver que muitas das coisas que são ensinadas hoje dentro da escola como ciência, como verdade, e na verdade, como verdade em si, nós temos apenas teorias. Apenas teorias. Ah, mas aí alguém pode dizer assim, a teoria é o ponto mais alto da hipótese. Bom, mas é uma teoria, meu caro. Você não tem comprovação, você não tem evidência total daquilo. Ou seja, ela não passa de uma teoria. E se o criacionismo também é uma teoria e é tratado como uma fantasia, o evolucionismo também pode ser muito bem tratado como uma fantasia. Porque nós temos que olhar do mesmo modo para as coisas. Se nós não temos como comprovar que aquilo que está no criacionismo, nas teorias de que Deus teria criado o universo, então nós também não temos como comprovar todas as coisas a respeito da evolução. Então as duas devem ser tratadas apenas como fantasias. Ou são tratadas de maneira de igual para igual, mas não é isso que a gente vê. Um outro ponto importante sobre toda essa questão da seleção natural, ela vem dentro da mesma gama do tripé da evolução das espécies. Ou seja, você não tem como comprovar totalmente que a partir de um habitat, a partir de um clima, nós tivemos uma alteração nas espécies, nós tivemos uma evolução. Porém, isso é ensinado de uma maneira dentro dos cursos de biologia, dentro das escolas, dentro das universidades, em todas as áreas de história, isso é ensinado como uma total verdade. Porém, não é assim. O evolucionismo, ele parte de uma teoria biológica, porém, ele se desenvolveu como uma ideologia revolucionária. O evolucionismo não é apenas uma explicação biológica, mas ele tenta dar uma explicação metafísica para o surgimento do homem e de todas as coisas, o que isso já supera qualquer gama da biologia. Então, ele não é apenas uma teoria biológica, ele parte até mesmo de uma visão filosófica, e uma visão filosófica que vai totalmente contra a lógica, o pensamento filosófico medieval, o pensamento teológico, teológico, perdão, filosófico grego, porque ele esconde em si um pensamento totalmente materialista. O pensamento de Charles Darwin, o pensamento da teoria da evolução, ela não passa de uma tentativa de você retirar, tá bom? Aquilo que é metafísico, aquilo que está fora do mundo material, porque você traz uma explicação através das coisas que elas aconteceram por acaso. Sim, por acaso. Ah, não é acaso. É, na verdade, de uma maneira aleatória, e não acaso. Veja, se não tem causa final, que é aquilo que a teoria dos, que a maioria dos evolucionistas fala, que se não tem causa final, a evolução não tem uma causa final. A evolução não é, a causa final dela não é o homem. A gente nem sabe, a evolução acontece de uma maneira aleatória. Veja, se não tem causa final, é acaso, porque as coisas são definidas pela sua causa final. A causa final é a causa mais importante das coisas, porque ela define aquilo que é a função, aquilo que é a coisa. Ok? Então, se não tem uma causa final, é de uma maneira aleatória que as coisas acontecem. Então, é uma filosofia materialista, uma filosofia que tenta explicar de uma maneira totalmente gnóstica. o Wolfgang Schmidt, aquele grande cientista austríaco, ele comenta que, em um dos seus artigos, qual é a linha gnóstica que está por detrás da questão de Charles Darwin, que diz no seu próprio livro que aprendeu com Francis Bacon todo o seu conhecimento. E Francis Bacon aprendeu todas as coisas com John Dee. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre John Dee e toda essa questão do esoterismo que se encontra dentro daquilo que a gente chama de ciência hoje, que, na verdade, não é bem ciência. E eu já vou explicar ao decorrer do vídeo. Bom, então, o pensamento evolucionista, ele parte de um pensamento pagão, de um pensamento de que a evolução, ela aconteceu de uma maneira aleatória, e isso já existia lá nos Sumérios, já existia em outras vertentes religiosas das primeiras civilizações. Então, no fim, a teoria da evolução, como a gente propriamente diz, ela é uma teoria que tenta lutar contra um pensamento, que é o pensamento da criação. Porém, hoje é ensinado que isso é ciência. Mas aquilo que a gente acha que é ciência, na verdade, muitas vezes, não é ciência. Aquilo que a gente tenta toda hora, a gente não, mas muitas pessoas tentam dizer, não, isso tem que ser científico para ter envergadura, para ter embasamento. Na verdade, essas questões, elas são bastante, elas devem ser bastante relativizadas. Por quê? Porque para hoje, para que algo se torne ciência, precisa ter dessas duas opções, uma, o primeiro, precisa ter evidência, precisa ter comprovação, se aquilo que você está levantando, a sua suposição, as suas teses, aquilo que você está colocando, é realmente aquilo que você, você tem evidências que comprovem aquilo, ou seja, você tem uma experiência, um teste, até mesmo empírico, para você fazer isso, ou ela recebe um consenso acadêmico. Então, nós pegamos, por exemplo, a teoria de Charles Darwin. Charles Darwin, quando escreveu aquilo que ele escreveu, ele teria comprovações científicas para aquilo? Não teria. Porém, aquilo foi pego dentro do consenso acadêmico e foi tratado como uma grande evidência. E isso foi ensinado, ao decorrer dos últimos 200 anos, como uma verdade absoluta, na qual aqueles que vão contra são taxados de burros, de ignorantes e tudo mais. Bom, mas será que o consenso acadêmico, ele tem tanta credibilidade, ele tem tanto embasamento, a gente pode acreditar tão cegamente nesse consenso acadêmico? Não, não podemos. Quem não leu, leia. Esse livro, eu vou deixar aqui na descrição, o link na Amazon, você pode adquiri-lo. É o livro Fundação e Poder, de René Walser. Esse livro, ele é muito bom. Por quê? Porque ele demonstra, ali, ele é um livro que conta como as fundações Rockefeller, fundações Ford, fundações americanas, tomaram conta de todos os núcleos de pesquisa dos Estados Unidos. Ele demonstra, através de uma comissão que ocorreu em 1950, nos Estados Unidos, a comissão RACI, aonde vários deputados começaram a investigar e a perceber que núcleos de pesquisa acadêmicos, revistas científicas, núcleos de pesquisa, bolsas de doutorado e mestrado nos Estados Unidos, eram, na verdade, financiados por essas fundações e que, na verdade, as pessoas, elas nem escreviam as suas teses. Elas apenas recebiam aquelas teses já prontas, só colocavam o seu nome ali e recebiam o título. É, acredite se quiser, você consegue achar esse livro traduzido também em PDF na internet se você pesquisar bem, você consegue encontrar. Bom, então, será que esse consenso científico, a gente pode dar tanta relevância para ele? Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu na Inglaterra, aconteceu em outros países da Europa e assim acontece em vários lugares do mundo. Então, esses núcleos de pesquisa, muitas vezes, eles são financiados por corporações privadas que têm uma ideologia, que têm um outro pensamento. Isso aqui não é teoria da conspiração. Leiam o livro e depois vocês venham aqui conversar comigo. Por fim, eu queria deixar essa mensagem para vocês, tá bom? O nosso, aquilo que nós chamamos de ciência, na verdade, hoje, ela não parte de cientificismo, de uma ideologia, ok? Não é ciência, é cientificismo. É uma ideologia de tentar explicar que tudo está em torno da ciência, que a ciência é tudo e que se a ciência é a criadora de tudo, a ciência é a portadora de toda a verdade, o que, na verdade, não é bem assim, tá bom? porque as coisas não devem ser explicadas todas pela ciência. Porque a gente viu aqui aquilo, porque a gente viu aqui como que essa ciência ela pode ser controlada, né? Bom, por fim, eu queria pedir para vocês todos se inscreverem no canal, para vocês darem o like e, né, se inscreverem, dá aí o joinha, comentarem se vocês tiveram alguma dúvida, comentem, botem nos comentários algum tema que você quer que seja abordado que mais específico da teoria da evolução que a gente pode preparar, que a gente vai fazer, o objetivo é fazer vários vídeos dentro desse tema aí para o futuro. A gente vai falar aí agora sobre questões da evolução dos homenídeos, será que o dilúvio realmente aconteceu e tudo mais. Nós vamos trazer outras teorias para iluminar e para trazer à mente de vocês essas coisas que talvez estão totalmente esquecidas ou você não faz nem ideia que tenha. Bom, além disso, então, clica ali no sininho para você receber as notificações, ok? E, por fim, eu gostaria de pedir uma ajuda. Eu criei um Apoia-se para este canal aonde eu peço a ajuda de vocês para aqueles que quiserem apoiar com 5 reais, 10 reais, enfim, 20 reais, mil reais, quem quiser, enfim, é dar uma contribuição do coração para ajudar aqui no desenvolvimento do canal. A gente tem gastos aqui com a questão da edição e tudo mais e há um custo, há um levantamento para se fazer, o YouTube não me paga nada por aquilo que eu estou fazendo aqui e quem quiser apoiar, então, o canal, seja com apenas 5 reais, isso já está fundamental, eu vou rezar por você todos os dias, minha família vai rezar por você também, isso é uma ajuda que você vai estar dando aqui para o crescimento do canal e assim a gente poder fazer mais vídeos todos os dias quem sabe que essa é a meta, tá bom? Então, deixo esse link aí também para aqueles que quiserem ajudar e aguardem aí os próximos vídeos, tá bom meus amigos? Um abraço e fiquem com Deus, Deus abençoe.